Música Olá amigos do Manto Juventino, eu sou o Silvio Oshiro e sou aqui para a sessão de unboxing. Hoje nós temos uma camisa antiga que nos foi enviada pelo nosso amigo Ivo de Araras, que é um grande colecionador, um grande conhecedor de camisas. É uma referência no meio do colecionismo, organiza vários eventos. Bom, agradecemos ao nosso amigo por essa camisa tão antiga e tão rara, né? Essa daqui é uma camisa Adidas de 1981. Música Lógico que com tantos anos o estado da camisa não é o de uma camisa nova, né? Mas é uma camisa muito importante, é uma camisa que foi utilizada durante um único ano pelo Juventus. É uma camisa rara, né? Bom, falaremos mais dessa camisa futuramente. Muito obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Compartilhem, nos sigam nas redes sociais, curtam esse vídeo por favor e se inscrevam no canal. Muito obrigado. Música 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 Música